Disseram que tem passado aqui um pouquinho, ela tem um passado aqui? Não, nada não, é que isso daqui... Calma, vê a segurança, a minha segurança trouxe hoje comigo. Quem é que tá aí, Gabriel tá aqui? Você se lembra aqui desse beco? Gabriel tá aqui, né? Gabriel tá aqui? Gabriel tá aqui. Hein? Falando do meu assunto. Você se lembra o que desse beco aqui? Olha aqui, nada. Nada, bora logo. É que eu não tinha... Você não tem um passado também, contaminou-se? Ela também tem. Eu tenho medo de ficar aqui, hein? É? Eu nunca tinha visto esse beco na minha vida. Ah, entendi. Bora, Sorola, em relação... Eu vejo falsidade nas suas palavras. Eu nunca tinha visto esse beco aqui. Nunca tinha visto esse beco aqui. Nunca? Hum? Eu acredito na... Ela é verdadeira. Eu não acredito, não. Você acredita? Acredito. A gente nem sabe de que é. Vamos embora. Para a polícia hoje. Eu sei que trabalhava aqui do lado. A casa é muito embaixo ou é... Eu sei que trabalhava aqui do lado. Aqui do lado? Ah, não, 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 não. Não, eu juro você. Não é ele, não. Não, não, não. Então tem alguém. Oxi. A zoada na luz de anço. Então tem alguém. A zoada vai chegar fazendo zoada. E Gabriel... Não teve ninguém, não. Não teve ninguém o quê? Não foi ele. Então foi outra pessoa que eu fui. Não, ninguém. Vocês vão ficar com esse papo? É muito assunto. Vira... Vira a roleta. Não me toque não. Não me toque não. Oxi. Com quem você veio nesse bico aqui? Marcel? Oxi, oi. Gabriel? Marcel ou Gabriel? Serola, pra você não cair daí, viu, Serola? Amor, você vai cair daí. Você vai perder uma perna, viu? Por que tá com a perna dele? Que é ele todo bonitinho pra você, né? Vai pra aquele que agarra. Amor, você vai cair. É bom isso. Olha esse... Amor! Oxi, você vai entrar aí? Amor, é sério, sai daí, amor. Pela boca, manda. Meu Deus. Meu Deus, você não vai fazer isso. Quem é que tá no quarto, rapaz? Quem está no quarto com ele? Amor da minha... Tá deixado aqui. Cadê Marcel? Você tá trancado com o Marcel aí? Ah, amor. Você tá fazendo o que aqui, Gabriel? Na casa do meu amigo, né? Amigo estraga no lares, como sempre, né? Vai brincar com o Bia. Olha agora, como é que vai vir? Eu acho que dá pra baixar. Marcel, só eu fui. Oxi, deixaram você trancado, rapaz. Que isso, então foi boa noite, viu? Pra você não fugir. Se algum homem não confia em uma mulher, ele tranca ela dentro de casa. É, né? Pra você não fugir. É, pra não fugir. Mas às vezes esquece que tem janela aqui. Eu posso pular. Não, a altura é alta. Mas quando tá me ajudando e me dando boa vida, eu sei sim. Eu perdi a ser. E justamente eu tô trancado. Sim. Quero saber o que você anda perdido aqui em Pirajá. Porque quando te chamam, você não vem. Do nada apareceu aqui. Isso é algum bofzinho já. Não é bof não, é um amigo. Amigo. Tava sem lugar pra dormir. Eu não tinha que dormir aqui. Não vai respeitar a mão da mão. Tá coçando, tá coçando. E ele pediu pra coçar? Pediu. Eu não preciso pedir, né? Ele já sabe o que ele tem que fazer. Não tá coçando não, pai. Isso aqui, meu brother, é... É treinador, é treinador. Tu apresenta aqui. Léo, Leandro, Gabriel. Léo. Mas você tá bem, né? Tô bem, quer entrar pra tomar água? Pior que eu não posso nem convidar pra casa dos outros. Pior que ele falou que tava com grande sede mesmo. Que é? Que é? Não, se for assim, não bote... Um dia ali, é isso? Oxi. Olha a vizinhança passando. Eu abajado. Salve. Aí, mas Léo, né? É. Gente boa aqui, viu? Aqui, você precisa de qualquer coisa. Ele tem um olhar de bobo, assim. De bobo? Mas eu sei despertar e se despertar, você. Você acha que tem uma pateta assim, né? É, é um grande bundão e otário. Mas eu sei votar, porque é beijo. Ele carrega uma peça de prata, né? É? É segurança aí. Cadê? Coisa forte aí, viu? Aqui em casa, né? Ah, foi no carro. Pegar lá. Ele gosta dessas peças de cara. Não, não. Pensa de prata.